Olá meus amigos aí, como é que cês tão? Cê tá doido, Pia? Rodrigão trazendo aquele vídeozão caprichado, hein? Bora solerar que a gente conseguiu terminar o do Zequinha ontem. Era quase meia-noite, mas a gente terminou. Cê tá doido, Pia? Quem não viu o vídeo, confere aí, pessoal. Depois do tio, ó, o Rodrigão postou, chegou em casa e ainda postou ainda. É fácil não essa vida, hein? Bora solerar que hoje não vai começar lá do tio Domingo agora. Eu tô ladinho ali pertinho, a plantadeira já ficou lá na casa do tio. E é isso aí. Pessoal, ó, sobre os comentários, o Rodrigão agradece, legal mesmo. Teve gente que comentou sobre colocar muque no caminhão. Não tem condição, tá, pessoal? Nós só temos um caminhão agora. E quando a gente tá colhendo soja, a gente tá plantando milho. Então, não tem jeito. Hoje, tio, ó. E outra coisa, onde a guarda, a bag, as coisas lá, só o trator entra. O caminhão muque não entra, não descarrega. O caminhão muque só faz um serviço, além de poder carregar algum implemento em cima se for grande. Mas só faz serviço de bag. Só mais nada. Trator, você tem lâmina, tem concha, tem o bag, carrega onde você quiser. Leva onde você quiser. Coloca em qualquer paiózinho embaixo. Você consegue descarregar. O caminhão não faz isso, pessoal. O positivo, nem todo lugar ele consegue entrar. Então, nós acostumamos com o trator, nós não conseguimos ficar sem o trator. E se tivesse condição de comprar o caminhão com o muque, já pronto, beleza. Mas o trator com lixo tem que ter. Porque tem hora que vai precisar da lâmina, vai precisar da concha. E tem lugar que o caminhão não entra. Pois, tio, então só pra reforçar esse detalhe aí. Porque nós estamos colhendo soja, usando o caminhão. Como é que nós plantamos milho? Aí lascou. Se tá doido, pia. Então, com o trator, daí a gente descarrega os bag no chão. Ou leva na carreta, quando a gente tem a carreta. E planta o milho e o caminhão tá puxando a soja. Positivo. E ó, o tempinho já mudou. Hoje é quarta-feira. Agora tá de manhãzinho, estamos indo pra roça ainda. Eu acho que hoje já chega chuva esquerda pra nós. Vamos ver. Passando aqui nas peravelinhas. Aqui tem um riozinho aqui, uma aguinha aqui. Quase nem ver a água, coitadinho. Quase seca, pia. Aí, se eu falando sobre os pneus, pessoal. Vou colocar as caixas aqui, ó. Esse não é parquete, é 5 Plus. Você tá doido, pia. Falando sobre o pneu, pessoal. O que eu tinha intenção é colocar o radial. Né? Você vai melhorar bastante, né? Aí, bastante gente vai falar. Não, filha pra ele. Não tem como, tá, pessoal? Esse aqui não é eixo passante. Mesmo se fosse eixo passante. Eu preferia já colocar balão do que filipar. Por quê? Mas não tem condição de ficar colocando pneu e tirando pneu. Tá? Então, eles falam. Ah, não. Rapidinho. Quando a gente tá plantando milho. Às vezes a gente tá plantando milho e eu tenho que passar veneno no milho. Como é que você vai passar veneno no milho macetando e plantando ao mesmo tempo e ficar tirando e colocando pneu. Então, não tem... Pra nós aqui não tem condição. Então, ou é balão, ou é só o 34 ou só o 38. Tá? Então, não tem condição de ficar colocando e tirando pneu. O que o pessoal faz é comprar filipado e deixar só um rodado aqui. Porque não tem condição de tirar e colocar pneu. Hoje, então, filipar é 100 inchas. E esse aqui ainda não é eixo passante. Pior ainda. E outra, só um par de rodas. Eu fui perguntar, pessoal, que eu queria colocar pneu 38 nele. Que daí ele dá um pouquinho mais de lastro, sabe? Tem que ficar mais água e tal. Fica mais alto e passar veneno. Sabe quanto que é só um par de pneu ou par de roda? Beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Só o par de rodas. Original, tá? Aí o pessoal fala assim. Rodrigão, compra outro John Deere. Usado não, pessoal. Se eu tivesse condição de tirar zero, eu comprava. Não é usado não. Sabe quanto custa um par de roda? Eu perguntei, pessoal. Fala brincadeira. R$ 29 mil cada roda. O pneu 18,438. R$ 29 mil cada roda. Não é o par, não. É cada roda. Sem chance, né, pessoal? Aí eu perguntei na cooperativa com o Amo, que vende roda. Que daí é uma empresa do Rio Grande do Sul que faz. Tá? Que manda essas rodas e tal. Consegue fazer mais ou menos, tipo assim, um paralelo, mais ou menos igual. Mas sai 14 mil o par de roda. 14 mil por aqui. Então 15 mil. Só o par de roda. Então, pessoal, com o par de rodas, tá? Que seja o balão, entendeu? Pra filipar, só com o par de roda eu compro um par de pneu e sobra dinheiro. Tá? Não dá pra comprar um par de pneu, tipo assim, radial. Então, é sem chance de mexer com roda, trocar roda. Não compensa. Tá? Não compensa o investimento. Pra pôr nesse trator, porque eu passo veneno e planto com ele, tá? Então, pra mim colocar balão nele, não compensa. Eu prefiro deixar o jeito que tá, então. Se for pra gastar dinheiro com o pneu e balão. Porque só um par de pneu e balão é uma paulada, uma par de roda. No final você gasta 30, quase 40 mil. Então, é muito investimento. Tá? Esses 30, 40 mil, se eu colocar junto lá com a venda daquele trator, eu quase pego o outro trator. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Então, o pessoal tem que analisar tudo. Cada caso é um caso. Então, tem que ver muito investimento. Porque aqui, pra passar veneno e mexer com o kit, né? Bex, essas coisas. É só ressonar o pneu, recapar ele. Em 10 mil reais você faz aí e já calça o pneu. Beleza, pessoal? Fica calçadinho o trator, não o pneu, né? Você tá doido? Chegamos aqui no tio Domingo, ó. Aqui não vai sofrer essas palhadas de mim, hein? Bora engadar, pichar, velho. E aí, pra nós sortar. Poxa, cê tá doido, pia? É, pessoal, nós achamos que nós íamos plantar agora já, né? Mas aí, ó, presepada. Ontem nós plantou até tarde e hoje pega tarde daí pra plantar. Fica ao contrário. Furado o pneu, pessoal. Cê tá doido, pia? Não dá pra deixar um solto aí. Não dá pra plantar com só. Força muito, pessoal. Já tá com o barrigão desgramado, ó. E eu tô achando que ele murchou um pouquinho esse pneu aqui, ó. Ele tá fazendo muito barriga, Felipe Guilherme, irmão. Daí não dá pra arriscar, não. O grandeiro tá vazio. Dá uma olhada, ó. Tá fazendo papo já. Aqui não dá pra ver. Aqui dá, ó. Lá, ó. Aí, a hora que encher a bandeira ficar só no pneu, daí cê vai ficar 100% só no pneu. Assim, quando cê passar algum barranco, pega um, daí já divide o peso. Não tem condição, não. Tem que ser os dois mesmo. Esperar o velho pai, seu Zé Cráudio. Vier com a caminhoneta pra nós levar pra arrumar. Eita, nós. Os vizinhos já tá plantando lá. Solerar no 12, moço. É, pessoal. Não vai dar nem plantio hoje. O pneu já furou já pra nós não começar a plantar. Ó o tempo lá, ó. Tô esperando o pneu chegar e chegou agora. Não vou chegar, montar pra nós vazar o pelo. Ele armou, ainda veio sozinho e vai ficar aí o bagulho. Cê tá doido, pia. Bora montar esse pneu pra nós enxoleirar. E aí, pessoal. Bora. Aqui, ó. Do Zequinha que a gente tá plantando ontem, ó. Pertinho do tio aqui. E ó o tempo lá vindo, pessoal. Vambora. Cê tá doido, pia. Aí, ó. Ó, Rodrigão. Mas tá vermelho. O Zequinha não plantou o inverno, pessoal. Não plantou o trigo nem o milho. Ele deixou de plantar o milho, né? Não quis plantar. Daí, no trigo, ficou com medo daí. Porque tá azul o plantio do trigo esse ano. Aí ficou com medo de hidratar tempo. Cê tá doido, pia. Só veio pra ser um trator. É. A gente achou ruim, peleu o furado, mas... Também foi a sorte, porque nem começou a plantar. Não pegou plantadeira cheia de adubo. Olha lá, ó. E vem escurecendo. Mas, pessoal, não tinha nada, pessoal. Não via nada, 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 cedo aqui. Nada, nada. Não tinha nem vestígio que ia chover. Foi. Já tá com risco de chuva lá. Dá pra ver lá. Olha lá. Cê tá doido, pia. E vem uma chuvinha carma abençoada, porque dá até medo. Zequinha já se mandou bem antes. Eu falei pra ele, deve estar chegando em casa já. Porque eu escutou os trovão, falei, Zequinha, parte. Porque 7,630 sem gabina, pegar a chuva, sabe como é que é? E é meio lojinha até chegar em casa. Então é complicado, né? Que nem eu tava falando, o pessoal falou do Mook no caminhão. Mas daí é melhor comprar outro caminhão. Mas por enquanto, com o caminhão só tá bom. Não quer comprar outro caminhão agora. A gente prefere o kit no trator, que faz mais serviço com ele, mais coisa. Tem má utilidade do que o caminhão Mook. E Mook no nosso caminhão, que nem eu comentei no começo do vídeo. Não tem jeito, porque a gente tá colhendo soja, já tá usando o caminhão. O que vai abastecer a plantadeira que tá plantando milho? Então é o trator que abastece. O que pode acontecer é o seguinte. É que nem nós fazíamos antes. É o mesmo trator que planta e abastece. Zequinha já fez com 7,630. Plantava com a pessoa, desengatava, abastecia ela. Engatava com a pessoa, plantava. O Cabaldão também, né? Fez isso bastante tempo. Porque daí ainda tava com o 50,80. Aí é o 7,630, só que plantava. Aí é o 7,630 que abastecia. Olha como é que já escureceu, pessoal. Você tá doido, pia. Porque aturvou já o trem, ó. Escurecendo, moço. Bora acelerar pra chegar em casa. Pessoal, se liga no tempo. Menino desse céu, o trem vem vindo mesmo, rapaz. Olha só. O trem tá escuro, ó. Pra cá tá clarinho, ó. Essas estradas de pedra aqui, ó. O Groisse não consegue andar ainda, moço. Jodrinha do verdão. Sorte que o Zequinha já vem mais cedo, ó. Pai, meu Deus do céu. Sem gabina, é froda. Sem gabina é froda mesmo. Nessas horas o cara fala assim, Uh, tira essa gabina. Complicado. Oi. Cê tá doido, ó. Tá aí, pessoal, ó. Já tá maioando água. Cê vê que rapidinho demais. Cê tá doido. Olha o vento. Olha a poeira. Olha o tempo. Olha lá. Tá aí, ó. Um dos motivos que eu queria trocar o 7,630 e pegar outro, que é gabinado, ó. Tanto um igual o outro, ó. Se fosse o 7,630 aqui, cê imagina. Chuva gelada, vento, poeira. Ah, não. É complicado. Vai sujar e não dá nada não. É jogando barro aí, ó. Deixa jogar, põe na lava. Cê tá doido, tia. Aqui, pelo menos, cê tá protegido, quentinho, não passando frio. Graças a Deus, a chuva chegou. Como se diz, né? Nem pra ele ter saído de casa hoje, o pessoal vai fazer o quê? O tio queria plantar e, né? Se fosse nosso mesmo, aí também nem saiu de casa, mas... Aí, né? Foi lá. Não, vamos plantar. Tem hora que der, não vamos plantar. Só que daí chegamos lá, o pneu furado. Aí, lascou. Aí, danou tudo. Aí, não plantou mesmo, pia. É, a primeira pancadinha, já plantou, até passou. Mas tá pra lá a chuva. Lá no tio, deve tá caindo água. Cê tá doido, pia. Top demais. Beleza, pessoal? Mas é isso aí, ó. Vídeozão de hoje. Fresquinho. Quem não viu o de manhã, que eu soltei de manhã, que eu gravei à noite, né? Da Presepadinha da Prandadeira. Dá uma conferida também, né? Nos canais aí, do vídeo do Rodrigão. Nos canais não, né, Rodrigão? Nos vídeos do canal do Rodrigão. Cê tá doido, pia. Tá se enrolando nas línguas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima vídeo. Valeu, falou. Fui. Escureceu, mano, velho. Aqui vem a chuvinha karma pra todos aí. Amém. Até mais, pessoal. Tchau.